Fala galera do Cara Análise, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente está aqui com mais um acessório para o nosso projeto Polo R Esse acessório foi enviado pelo Dudu do arroba Polo R-Line BR E para quem se interessar vai ter links na descrição também É um acessório bem interessante, chama Side Leap Vou mostrar para vocês para que ele serve E também montar aquele manualzinho completo de como instalar passo a passo Se vocês gostarem do meu vídeo, não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito Ativar o sininho e bora para mais vídeo Roda a vinheta Música Bom, esse aqui é o acessório que a gente vai instalar hoje O Side Leap Para quem não sabe o que é o Side Leap Deixa eu só mostrar para vocês aqui No nosso projeto Polo GT Porque o GTS vem com isso aqui de fábrica Esse aqui é o Side Leap Esse acessório que vai na lateral Como se fosse uma saia lateral Deixa um pouquinho mais esportivo o carro Fica bem legal E nesse aqui, a gente pegou um em Black Piano Lá com o Dudu Vai combinar com os difusores de escape traseiro do nosso carro Vou mostrar aqui Olha lá Que a gente já colocou também Então, para quem não viu ainda Tem vídeo no canal aí Essa aqui já está montada Está com fita 3M E aqui eu não montei ainda Porque eu vou ensinar vocês como que monta Ele vem até solto aqui São duas peças Isso aqui já está com fita e tudo mais Então, vamos começar a montagem aqui Que eu vou mostrar para vocês como que é feito A gente vai precisar de uma fita dupla face Para aguentar 5kg Um desse aqui E por que? Esse acessório foi criado para você furar a lateral do seu carro aqui E colocar Mas eu não quero furar E a gente sabe que colocando essa fita ele segura normalmente Ele tem aqui na outra ponta dele Um parafuso Isso aqui vai num parafuso original do carro Na hora que for montar eu mostro para vocês E como eu disse Aqui já está montado Então vamos pegar o outro aqui O outro vem em duas peças Essa aqui teoricamente seria a peça que a pessoa furaria Que a gente não vai furar Para colocar lá no carro E essa aqui A peça embalada original Então vamos tirar aqui Vem muito bem embalado O Dudu está de parabéns com isso também E para quem quiser ver mais vídeos de personalização A gente tem a playlist aí Vou deixar na descrição para vocês Com todas as mudanças do projeto Polo R Para você se inspirar no seu carro E não tem só mudança que serve para Polo Tem mudança que serve para Virtus Mudança para T-Cross Para muitos carros Essa é outra peça Essa aqui é que fica na parte Externa Eu batalhei um pouco para aprender Como montar isso aqui Mas até que não é tão difícil Se vocês observarem Eu não sei se a câmera vai captar aqui Mas ele tem uma letrinha R E do outro lado L Para você saber o lado Eu acho que assim fica melhor Para mostrar para vocês A gente vai ter que encaixar essas peças Então como que é feito Se vocês observarem aqui Nessa peça Ela tem uns furinhos em alguns cantos Então ela tem uns furinhos aqui Não sei se a câmera está captando Olha lá E aí Nessa outra peça A gente tem esses encaixes Durante a peça Encaixes aqui Certo? Então a gente tem que alinhar Esses encaixes Em toda a extensão da peça E Aqui a gente também tem nessa peça Essa partezinha Com um aumentozinho A gente tem que encaixar Aqui dentro Vai ficar dessa maneira Não pode ser por cima Tem que ser dessa maneira aqui Tá? Você alinha tudo E vai encaixando Encaixa aqui primeiro A parte inferior primeiro Depois vem empurrando A parte superior Você encaixa aqui E vai fazendo isso Na extensão toda da peça Sempre lembrando De encaixar aqui embaixo primeiro Tá? Encaixa aqui embaixo primeiro E vem encaixando O restante da peça Só apertando mesmo Bem tranquilo E pra ser sincero Pela segunda vez É mais fácil Porque na primeira Eu não sabia fazer Agora que eu sei É mais fácil Vou encaixar aqui agora Tudo encaixado Então encaixamos Todas as peças agora Agora O que a gente vai fazer aqui? A gente tá com um rolo De 3M E a gente vai fazer A colocação da fita 3M Nesses espaços Aqui Então São vários espacinhos Como vocês podem ver A gente vai colocando Em todos eles Beleza? Eu tirei uma espécie De um molde Pra facilitar Eu encaixo O molde aqui em cima Na fita E vou cortando Feito isso Eu solto Esse aqui O moldezinho Vem aqui na peça E encaixo E faz isso Na peça inteira Bom então Terminei de colocar Na peça inteira O 3M Só coloca na parte Que tem os furinhos Que vai ser suficiente Pra aguentar A outra peça Já tava colocada Como eu disse pra vocês E agora A gente vai lá encaixar no carro Vamos ver Bom então A gente tá aqui No projeto Polo R E o que a gente vai fazer agora? A gente vai arrancar Esse parafuso Que tá aqui nessa região Que vai ser o parafuso Que a gente vai utilizar Como base pro encaixe É um Torx T20 Chave Torx Pronto Tirou esse parafuso Agora Tá pronto pra gente Vim com a peça E pra fazer o encaixe Dessa peça O ideal é que você esteja Em duas pessoas Que uma segura A ponta de lá Encaixa ali E a outra Vem aqui Nessa região E encaixa nessa outra Beleza? Então duas pessoas Então vamos arrancar A parte de cima Do 3M aqui E já vamos preparar Pra colagem Galera, terminei de tirar Todas as fitas aqui Aproveita pra fazer isso Num domingo Que você tá mais tranquilo Porque é um pouquinho chato E aproveita E já faz um campeonato Com a pessoa que estiver Tirando junto com você Pra ver quem tira mais rápido Aí quem perder Paga o almoço Olha lá Eu já terminei Ele não tá nem na metade ainda Meu pai tá sofrendo Galera, a gente terminou aqui Então vamos começar A encaixar Encaixa aquela ponta primeiro Então a gente coloca ali primeiro Agora eu venho aqui E pego O encaixe do parafuso Tá? Vou pegar o encaixe do parafuso Venho aqui Coloco ele O negócio já pegou Já, hein? Então, ó Eu já prendi O parafuso lá Agora a gente vem aqui Vai alinhando E encaixando Até a outra ponta lá E agora desse lado aqui Eu vou colocar a câmera Da outra posição Pra vocês verem Como que é feito o encaixe aqui Porque a peça Ela não é do tamanho Disso aqui Então ele fica um pouquinho Fora do lugar Tá? Mas é normal No GTS aqui Também é muito parecido Aí, ó Terminamos aqui a instalação Olha que bacana Que ficou Então encaixa aqui Certinho Ó lá Bem show E como eu disse pra vocês Sobra um pouquinho aqui, ó Sobra pouca coisa Ali no GTS Ele também sobra Um pouquinho Menos que ali Mas sobra também Olha lá No GTS original E aqui, ó Do outro lado também Ficou bem legal Dá um ar mais interessante No veículo Ficou um pouquinho mais esportivo Na minha opinião E vocês? O que vocês acharam? Curtiram ou não? E agora combina Com a traseira nossa aqui também Eu particularmente achei show Vou mostrar ele aqui também Pra vocês numa outra posição Pra vocês verem como que fica Aqui também Olha lá Resultado Particularmente gostei bastante Pra quem tiver alguma dúvida Qualquer coisa Deixa nos comentários aí Que eu teria o enorme prazer Em responder E, como eu disse Esse acessório veio lá Do Dudu Do arroba Pola Rline BR Pra quem quiser adquirir Também tem links na descrição Muito obrigado Por terem assistido a mais esse vídeo Se vocês gostaram Deixem o like de vocês Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Ative o sininho Um forte abraço E até o próximo vídeo